Então vamos falar sobre o Bitcoin na casa dos 62 mil e quatrocentos dólares. As ondas de suporte que eu mostrei ontem para vocês estão sendo respeitadas ali. Vamos olhar aqui também hoje, focar um pouco os suportes maiores para o Bitcoin, onde a gente vai ter suporte para o mês de março. E também falar sobre o problema de expectativa aqui se a gente vai romper, então, esse topo histórico de 69 mil dólares ou vamos fazer uma correção brutal no Bitcoin. Então não esqueçam, hein, gente, mais nada de apertar o botãozinho do like, que é muito importante. Ali aqui embaixo do videozinho, aperta esse botãozinho do like, que está por aqui. Muito importante mesmo. É, cara, eu honestamente, nessa região que o Bitcoin se encontra aqui, eu não estou interessado em fazer compras grandes aqui, ainda mais em longo prazo. Realmente aqui, o volume que a gente pegou aqui, olha só o volumão que a gente tem aqui nessa região. Geralmente as tendências no Bitcoin, elas terminam com volumes fortes. Então aqui a gente está tendo volumes grandes aqui, olha só. Quando a gente tem esse volume grande, a gente iniciou essa tendência aqui, a gente rompeu aqui essa região e iniciou uma tendência forte para o Bitcoin. E aqui agora estamos tendo volumes também importantes em regiões que o preço está esticado. Então quando isso acontece, é sinal de prestar atenção, porque a gente pode ter assim a tendência, preste a terminar aqui nessa região, tá, pessoal? Então esse é um ponto de atenção e muita gente aí, não sei quanto vocês, mas tem vários amigos meus aí que estão agora mandando mensagem querendo comprar Bitcoin, que não entendem do mercado e estão querendo comprar Bitcoin pesado agora, tá? Essa região que o Bitcoin se encontra, pessoal, não é região para comprar pesado, na minha opinião. Então é isso. Vamos olhar aqui os suportes aqui importantes, tá? Vamos olhar aqui o semanal nessa zona que a gente teve, bastante queda do Open Interest, tá? Muita liquidez foi buscada nessa região, tá bom? Então esse é o motivo que eu não quero comprar aqui Bitcoin em longo prazo nessa região, nem a pau, tá? Acreditando, eu estou acreditando que enquanto o Bitcoin segurar nessa zona aqui dos 48, tá? Até a região dos 41, segurando nessas regiões 41 aqui por aqui, ele ainda tem grandes chances de romper esse topo histórico, tá? Acho que sim. A gente tem uma liquidez bastante aqui em cima também, a gente pode inclusive olhar nesse site, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse aqui é o mapa de liquidações do Bitcoin, tá? Aqui é Bitcoin Liquidation Map. Você pode acessar isso aqui na Coin Glass, você olha aqui em cima, você vai em Liquidation, tá? Liquidation Map, aqui em cima, tá? Então aqui, ó, de corretoras aqui, né? Olhando de corretoras aqui, no caso, né? Olhando aqui, ó, se o Bitcoin romper, né? Chegar próximo dos 68, 69 ali, a gente vai ter cerca aqui, ó, de quase 2 bilhões de dólares de liquidações aqui. Tá? De liquidações de shorts, né? E se o Bitcoin perder aqui, pessoal, a região dos 59, por aqui, ó, também temos 2 bilhões, tá? Então, assim, a liquidez também que parelha aqui nessas regiões, é importante acompanhar isso aqui, mas é realmente olhando aqui, ó, em termos de movimentação, né, de quanto o Bitcoin pode se mover aqui, até essa região de novo 58, 59, que é o Bitcoin pode voltar a testar, temos 2 bilhões de dólares de potenciais liquidações aqui para o Bitcoin, tá? Olha só, então, com muita liquidez aqui nas regiões 63, 64, tá? Então o Bitcoin poderia voltar a testar aqui, eu estou num longzinho pequeno do Bitcoin, também, tá? Eu reabri a posição, vou mostrar pra vocês aqui um detalhe que eu fiz, baseado na análise de ontem, tá bom? Então é importante que vocês acompanharem a análise dia a dia, a gente tem o suporte na região de 60.800 ali, e temos liquidez aqui em balance nessa região para buscar também, tá? E temos muita liquidez aqui embaixo, ó, 58, 59, então, 56 aqui, inclusive, tá? Então, pra mim, tem que ficar de olho nessa região. Eu acredito, tá, que a gente vai formar um padrão de continuação aqui, tá aparecendo, nessa região aqui, um possível triângulo, nessa zoninha aqui, tá? Tem que ver o que vai formar aqui, pessoal. Por enquanto, a gente tem uma triangulação aqui, que é um padrão de continuação, tá? Nessa região. Basicamente, a gente tem isso aqui, é isso aqui, ó, tá? Só que isso aqui, pessoal, é importante prestar atenção, porque esses triângulos aqui não gostam de operar, tá? Isso aqui acaba virando, pode virar aqui um canal, pode virar mil coisas, tá? O triângulo é uma coisa difícil de vocês conseguirem, de fato, operar. Pode ficar bavrando um canalzinho aqui, a bandeira, ó, uma bandeirinha de alta nessa região, tá? Que não me admiraria nem um pouquinho, né? Não me surpreenderia se o Bitcoin fizesse um falso rompimento aqui, pegasse um pouquinho de liquidez, botasse pro range e perdesse as zonas aqui e buscasse 58, 59, tá? Então, tem que ficar de olho nisso aqui. O triângulo é uma figura complicada de vocês tentarem operar, tá bom? Então, mas realmente, por enquanto, é o padrão de continuação que o Bitcoin está fazendo aqui. Primeiro fator aqui, como eu vou mostrar pra vocês, que eu acho importante, é que virou o mês e a gente tem o CPR mensal, tá? O CPR mensal é um indicador que os três profissionais usam bastante, tá? Que a gente pode ver o seguinte, ó. O Bitcoin, nesse mês passado, ele rompeu aqui, ó, coisas que fazem só do bull market, né? Ele simplesmente rompeu os três pontos aqui de alvos aqui do CPR mensal, tá? E agora, pessoal, a gente tem aqui os seguintes alvos pro mês de março, ó. 69, 78 e 92 mil dólares, tá? E temos suportes abaixo aqui, que são os pivôs centrais aqui. Esses pivôs branquinhos são os suportes do CPR mensal. Então, geralmente, no bull market, né, a gente, o Bitcoin, ele acaba montando suportes, né, ó. Ele monta, ele começa a montar suportes nos pivôs centrais, não perde os pivôs centrais, né? Aqui, no caso, nem ficou perto, mas aqui ele perdeu um pouquinho, mas segurou, depois voltou. Então, aqui ele monta suportes nos pivôs centrais, né? E continua subindo. Então, esses são os suportes que a gente tem aqui agora, nesse mês, tá? Essas vão de 58, 55 e 53 mil dólares, tá bom? Então, tem bastante espaço pro Bitcoin mover aqui, na minha opinião, tá? Não seria algo de outro mundo, tá? Ele poderia ainda, o fundo que a gente tem pro Bitcoin aqui, ao meu ver aqui, né, nesse momento aqui, seria... No curto prazo, isso aqui, tá? Mas, pessoal, eu acho que eu consideraria mais esse fundo aqui, tá? Por enquanto, a gente estiver aqui acima dos 40 mil dólares, a gente tá na tendência de alta ainda pro Bitcoin, tá? No diário, eu poderia até dizer que essa região aqui, essa região aqui é o... colocamos o nosso fundinho aqui, né? Mas esses são os suportes que a gente tem aqui agora, no mês de março, tá bom? Show de bola. Essas são as primeiras zonas que estão de olho, tá? Outras zonas que eu vou estar de olho também são as zonas de open interest, open interest e volume. Isso aqui, eu gosto de olhar mais aqui no nosso Coin Allies aqui, né? Então, o Coin Allies puxando aqui o nosso open interest de prazo maior aqui, pessoal. A gente pode ver aqui que as zonas que a gente tem mais suporte no curto prazo, essa região, a 60.800. Vou meter pra vocês ontem que sermos suporte ao Bitcoin segurar, né? Em tempos gráficos menores aqui, no caso. Então, essa zona aqui agora atualizada, né? Essa região aqui, até a região de 61 mil dólares, temos suporte de 61.300. E depois, aqui embaixo, a região dos 58.600 dólares. Esses são os suportes que a gente tem aqui nessa região. E depois, suportes pesados, pessoal. A gente tem aqui, realmente, essa zona aqui que o Bitcoin ficou brigando, tá? Essa região aqui que ele brigou e rompeu, né? A gente tem grande suporte, são 52 mil dólares, tá? Então, bastante suporte abaixo aqui, tá? Pro Bitcoin segurar. E tem, obviamente, que embaixo muito, muito suporte do Open Interest. Mas essa galera aqui, provavelmente, já deve ter sido liquidada, estopada. Quem estava em short foi estopado, liquidado. E quem está em long deve estar segurando as posições, tá? E esse é o motivo que a gente tem aqui, a fan fee tão elevada. Por que acontece, pessoal? O preço vai subindo, o preço do Bitcoin vai subindo, e a gente vai vendo os shorts ser liquidados. Os shorts vão saindo de jogo. Como é que eu sei disso? É a queda do Open Interest, tá? O Open Interest vai subindo, a gente tem grandes quedas do Open Interest aqui, olha só. Olha a queda que a gente tem aqui forte, tá? Então, isso aqui são o quê? São players que estão saindo fora de jogo, tá? Sangre no mercado. Então, quando a fan fee, ela fica muito elevada assim, quer dizer que tem mais longs, tá? Muito mais longs do que shorts, tá? Esse é um ponto importante de atenção também. Por isso aqui, meu, eu estou sendo bem cauteloso com os longs do Bitcoin aqui nessa região, tá? Estou fazendo longs aqui, devido à oportunidade que a gente está tendo. Mas, não quero ficar também muito posicionado aqui não, tá, pessoal? Vou fazer um take profit, vou mostrar para vocês. E vou ficar de olho para comprar as outras mais abaixo aí, tá? Porque as liquidações de shorts aqui foram muito grandes e eu não quero ficar muito brincando de long nessa região aqui, tá? Eu espero, na verdade, o Bitcoin fazer correções maiores do que essa região. Só que eu, por enquanto, não vou estar interessado nessa região aqui fazer shorts, porque eu acho que a liquidez buscada maior foi por aqui, tá, pessoal? Se a gente pegar o tempo gráfico menor aqui, nos 15 minutos, a gente pode ver que a zona que a gente pegou mais liquidez aqui, no caso, a gente tem mais queda no open interest foi embaixo aqui, o volume foi grande aqui embaixo, nessa queda aqui. Então, por enquanto, a gente tem grandes suportes, o suporte grande do Bitcoin nessa região aqui, ó, dos 50 até a região dos 58.600 que a gente tem em suporte, tá? Então, para mim, tudo isso aqui é suporte para o Bitcoin. Inclusive, olhando tempos gráficos menores, a gente pode ver aqui, ó, só o grande suporte tem 59 aqui, tá? Se botarem o open interest em tempos gráficos menores aqui, como 15 minutos, você vai ver todos os suportezinhos de curto prazo, tá vendo? Então, por isso que o Bitcoin acabou segurando aqui nessa região também de 60.800, como eu falei para vocês ontem sobre isso, né? E também a gente tem um imbalancezinho aqui nessa região, né? Tinha um imbalance de 4 horas aqui que o Bitcoin pegou certinho aqui, ó. Então, caras, aqui é a região que eu estou de olho para poder realizar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, tem um imbalance de 4 horas aqui, tá? Então, eu estou tentando realizar esse long por aqui assim no Bitcoin, na região de 62 mil, 63 mil dólares, né? Então, eu tenho esse long aberto aqui pequenininho para poder fechar aqui nessa região, tá? E aqui, caras, eu vou ficar cauteloso com longs no Bitcoin, tá? Na minha opinião, eu acho que não está muito... Nessa região, eu não quero ficar muito fazendo longs aqui. Se voltar mais abaixo, né? Eu vou estar mais interessado em longar, mas também estou, assim, honestamente, não muito interessado de operar nessa região aqui, tá, pessoal? Acho que eu vou buscar abordagens mais abaixo do Bitcoin e do AR aí. A dominância do Bitcoin, tá? A dominância do Bitcoin que eu vou contar para vocês também sobre isso. A dominância está aqui agora, né? Ela deu uma retraçãozinha, que para quem não sabe a dominância, ela mostra quanto do dinheiro está no Bitcoin, né? Do mercado todo. Então, 54,45% do dinheiro do mercado está no Bitcoin, tá? Então, a dominância está subindo, né? Esse é o fator importante. Então, tem que tomar cuidado no médio prazo com as altcoins, tá? Então, assim, estou de olho aqui agora nesse topinho anterior, que a dominância não rompeu, tá? Se começar a romper esse topinho anterior aqui, pessoal, tá? A dominância, tem que tomar cuidado, porque daí vai ficar complicado para as altcoins, tá? A gente pode, sim, acabar engatando aqui uma alta na dominância. E esse gráfico, você tem que botar, tem que prestar atenção na dominância, com certeza, tá? É importante prestar atenção na ETH e BTC, tá? O que o ETH está fazendo em relação ao Bitcoin. Nossa, briga aqui nesse caixote aqui. Estou ainda comprado no ETH, não realizei essas compras no ETH. É o ativo que eu estou mais posicionado aqui agora na minha banca. E estamos segurando nessa linhazinha também aqui no diário do RSI, tá? Então, estou de olho nisso aqui. É importante o ETH segurar por aqui assim agora, pessoal, e conseguir explodir, tá? Dá uma explosão aí. Como a gente tem o ETF do ETH para sair aí, né? Para sair não, para ser especulado em maio. Tem que ver as datas certinho ali. Eu aposto que o ETH vai dar uma explodida em relação ao Bitcoin. Valorizar mais que o Bitcoin, tá? E isso pode dar, na minha posição, pode ser caracterizar o topo do mercado. Quando o ETH realmente explodir acima do Bitcoin, a dominância cair, a gente pode fazer um topinho local no mercado aí, tá? Então, por enquanto, eu só vou assumir topo no mercado, de fato, tá? É se o Ethereum fizer essa explosão de preço e a gente ter a dominância caindo forte, daí sim o mercado pode ficar mais racional e a gente pode ter dumps mais severos no mercado. Eu acho que os dumps mais severos no Bitcoin e no mercado cripto vão vir quando as altcoins, especialmente as shitcoins, memecoins, começarem a explodir de preço. Esse é o sinal que você tem que estar cauteloso aí. Praticamente aí, pessoal, não de fora do mercado, tá? A gente está bem próximo disso, na minha opinião, tá? Estamos chegando bem próximo disso, mas várias altcoins já estão subindo. Mas as memecoins, inclusive eu quero fazer uma listinha das memecoins aqui, no meu trading, para poder acompanhar quais estão subindo aí. Se você começar a subir muito forte, é cuidado, tá? Quando a gente vê aqui as peps da vida subindo, é porque realmente o mercado está ficando insano e quando o mercado está insano, é a minha opinião, tem que cuidar. Inclusive eu gravei um conteúdo mostrando sobre o fluxo de dinheiro cripto. Quando o dinheiro sai do Bitcoin, do Ethereum, e vai para essas memecoins, shitcoins, altcoins de capitalização pequena, é porque o mercado está irracional e a gente pode ter dumps grandes aí, tá? Então, caras, vou finalizando aqui por hoje isso. Se você gostou aí, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar, que é muito importante, tá? Vou finalizando aquela live por hoje. Então, um abraço e a gente se vê em breve, tá? Senão amanhã é de manhã. Valeu, tchau! 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 Tchau!